Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes. Estou aqui de novo, então, para nós continuarmos a correção da prova de 2017 da EFOM, né? Como eu já falei para vocês, nós estamos corrigindo a prova, o caderno de provas amarelo, e agora nós corrigiremos, então, por aquele caderno de prova, a questão de número 9 que apareceu, então, uma questão bem interessante, vamos ver juntos aqui, olha lá. Então, aqui uma questão bem simples, né? Direta, só basicamente de vocabulário e estrutura gramatical, né? Então, não tinha interpretação de texto. Vamos dar uma olhada juntos, então, olha só. All the sentences below are correct, except... Então, atenção, que ele quer a incorreta, não é isso? Olha só. All the sentences below, todas as frases abaixo, are correct, estão corretas. Exceto, menos, né? Except... Então, vamos ver. Letra A. Carefully, she laid the papers on the table and left the room. Então, carefully, com cuidado, cuidadosamente, né? Aqui, então, nós temos um adjetivo correto, sem problema nenhum, né? Separado por vírgulas, é bastante comum, né? Porque eu falei adjetivo, desculpa, aqui nós temos um advérbio, né? Cuidadosamente, separado por vírgulas, né? Porque ele está deslocado. She laid the papers. O que significa laid, né? Laid é o passado do verbo to lay, né? Então, to lay é essa ideia de deitar, de colocar, mas de uma forma organizada, né? Olha só. Sat down according to a plan, né? Então, é quando nós organizamos as coisas, né? Então, quando nós organizamos sempre, então, de uma forma ordenada, ok? Carefully, cuidadosamente, she laid the papers, né? Ela organizou os papéis, ela colocou os papéis on the table and left the room e deixou a sala, né? And left the past of the verb to leave, né? O passado do verbo sair, leave, and she left the room, ok? Deixou a sala, deixou o cômodo, ok? Bem tranquilo, nada de errado aqui, né? Aqui está no simple past, sem problema nenhum, não temos nenhum erro aqui realmente nessa frase. Então, aqui não é a letter A, não é o nosso gabarito. Letter B. These children are very badly brought up. Então, these children... Será que está correta essa concordância? Olha só. These não é sempre plural, né? Essas e children. Sim, está correto, né? Children está no plural, assim como these, né? Então, essas crianças are... Olha só, tudo no plural. Very badly brought up. O que significa brought up, né? Brought é o passado do verbo to bring, né? Trazer. Então, bring up é um phrasal verb que significa take care and educate. Raise, né? Então, to raise é essa ideia de criar, tá bom? Então, criar no sentido de educar, de cuidar. Então, olha só. Brought up, então, é essa ideia de realmente de criar uma criança, né? De educá-la para que ela cresça, tá bom? Então, olha só. These children, essas crianças, are, são, very badly brought up. São muito mal criadas, né? Badly brought up. Sem problema nenhum, né? Bad significa mal, né? Então, elas foram criadas de modo ruim, né? De modo mal, né? Melhor ruim, né? De modo ruim, sim. Badly aqui também está correto, né? Então, sim, sem problema. Are very badly brought up. Elas foram criadas muito mal. São muito mal criadas. Perfect. They are always shouting and fighting each other. Então, they, claro, também no plural de novo. They are always shouting. To shout é gritar, né? Shout, gritar. They are always shouting. Elas estão sempre gritando. And fighting each other. E lutando, brigando umas com as outras, né? Each other, essa ideia de reciprocidade. Também aqui, nenhum problema, tudo correto, né? Sem problema nenhum. Letters see. We looked at lots of different makes of cars, but in the end it was a question of price. Então, we looked at, né? Então, nós olhamos para lots of different makes of cars. Então, muitos, muitos o quê? Makes of cars. O que seria esse makes, né? Então, make é a specific line of manufactured goods identified by manufacturer's name or trademark. Então, é a marca, né? O makes, então, seria a marca. Então, aqui, nós olhamos, we looked at, nós olhamos, diferentes, muitos diferentes, lots of different makes of cars. Então, muitos tipos diferentes, muitas marcas diferentes de carro. But, in the end, no final, in the end, it was a question of price, né? Foi uma questão... Question of price, sorry. Question of price. Então, no fim, foi uma questão de preço. Ou seja, o que levou eles a decidirem foi uma questão de preço. Olha só, o trem é o meu modo way, my favorite way, o meu modo favorito de transporte, né? Então, a gente precisaria ter, aqui no final, transporte, um substantivo. Mas, transporte é, normalmente, um verbo, ok? Então, aqui, para o inglês americano, transporte é utilizado como verbo. Então, não faz sentido aqui, né? Porque transporte seria transportar, ok? Então, aqui, o trem é o meu modo favorito de transportar. Não é essa a ideia, né? Ele quer dizer o modo favorito de transporte. Então, teria que ser transportation, ok? Favorite way of transportation. Aqui, sim, então, um substantivo, ok? Claro que esse será o nosso gabarito. E a letra E. The road out of our village goes up a steep hill. Então, the road, a estrada, out of our village, que leva, né? Para sair da nossa vila, out of our village, goes up, né? Sobe, goes up a steep hill. Rio é um morro, né? Uma colina. E steep significa íngreme. Uma colina íngreme. Perfeito também, sem problema nenhum. Por isso que nós ficamos, realmente, com a letra D, que é o gabarito da questão. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem postar aí. Tá joia? Um forte abraço a todos. Até a próxima correção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.